Vamos lá, episódio 248 de One Piece. Eu acho que o Frank tem chances de solar os caras, mano. Ele pegou o cara lá pelo rosto, assim, ó. Franky. Peraí, peraí, calma aí, que eu abri um negócio aqui na minha tela. Ah, ó, ele é o Tom. Cara, ele é muito foda, velho. Ah, meu pai. E será que tá com ele? Ele sempre usou tanguinha, cara. Nossa, e essa trilha? Eita. Puta merda, mano. Deu ruim, deu muito ruim, deu muito ruim. Pior que o Luffy tá num lugar, a Zoro tá no outro, a Nami tá sequestrada. O Sanji tá desaparecido, a Robin, cadê ela? O Chopper tá debaixo das pedras. Ai, deve estar ali. Morra. Cara, a Nakauteou o Franky. Puta. Pum. Pum. Oh, é um peixe, mano. Ele era um peixe. É um peixe, né? Não tô ficando doido. 22 anos atrás. É a história do Franky. Vamos ver. Eita. Eita. Nossa Senhora. Nossa Senhora. Nossa Senhora. Isso é idiota? Ah, esse idiota, Iceberg, né? Os dois brigavam muito, mano. Será que ele era irmão, irmão mesmo? Ou será que era só... Caralho! Olha como é que ele constrói o barco! Pronto, barco pronto. Olha a calça apertada, senhor. Ele tem super força porque ele é um peixe, né? Do mesmo tipo lá do Arlong. Peraí, é o peixe, mano! É o peixe, não! É o sapo! O sapo era do Tom! Era o sapo, ué! Eu vi a tanguinha dele ali de costas. Cara, obsessão... Desse anime com bichos e pessoas de tanguinha. Hunter x Hunter e One Piece se sentam em um bar. Eles conversam sobre o quê? Tanguinha, sunga, calcinha. Biquíni, cueca. Biquíni, cueca. Hum... Hum... E aí é que ele construiu... Então qualquer navio pode ser pirata, que é isso que ele tá falando pra nós. As piratas dessa aí, ele tá construindo o trilho, né? O treco do trem lá. E aí é... Oxi! Oxi! Por que que tá levando o Tom? Oxi! Por que que ele tá sendo julgado? Aham. Puta merda! Puta merda! Puta que pariu! O Tom foi executado, mano! E ele foi executado na tal de Enes Lobby, que é o outro ponto lá perto. Meu Deus do céu! Que merda! Puta que pariu! Então, há 22 anos, o Rogi foi executado. É 22, eu acho que passou. E o Tom também foi executado dias depois. É, então! Ah, sacanagem, mano! Cara, é muita sacanagem. Eu fico revoltado. Tá boca! Trem marítimo. Vai sim, confia! Ai, nossa, gente! Tenho uma raiva desse povo da marinha! Enquanto, no flooding. Afeitos do céu para marinha, e o marinha de marinha. No mundo vai voar o marinha. Não pode ser um o marinha que precisa de um marinha ou o marinha. E a facilidade de que sejam bem. Isso realmente é possível. Talvez do que o marinha que falecer. Sim, sim, sim! No mundo vai saber como o marinha. Não precisa ser do que o marinha. Hum... Ah, interessante! Hum... Construir o trem que vai levar ele direto pra execução, quer ver? Construa! Mano, é mole. Não, eles executarem ele depois da construção é muita sacanagem. Não, é muita sacanagem. Eu sobrevivi com convicção. Eu nem sabia se ia dar certo. Não vai, querida. Não vai. Assim que ele construir essa merda, eles vão executar ele. E como eu disse, eles vão levar ele dentro do trem que ele construiu ainda por cima. O Sinanada Crow foi o Frank que ensinou. Não vai. Não vai. Não vai. Não vai. Não vai. Não vai. É, né? Não se revoltar com as coisas. Concordo com o Frank. Por isso da tanguinha dele e o Oakley aqui em cima, é pra ele nadar. Ele é o nadador. O moleque apareceu na ilha de Tsukata. Meus pais me largaram! Ai, tadinho! Peste encontrado, jogaram o parafato… Gente, pelo amor de Deus! Quero saber como que ele sobreviveu. Caraca, mano. Ele era foda desde de novinho, construindo o barco. Ai, mano. Gostei do Frank, cara. Ah, ele feliz com um pai orgulhoso. Seus filhos e o sapo. Seus filhos e o sapo. Ah, eles juntos construíram o trem. O Tom não criou sozinho. Peraí, como é que é? Peraí, como é que é? Parece que foi o presidente da 4ª Companhia Naval. Deve ter sido devido ao acidente. Como estavam sem matéria-prima, ele foi comprar madeira no próprio navio. 50 pessoas morreram no mar. Rapaz! 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 Nossa, o negócio ficou um luxo, hein. Deu bom, cara. Ó, ó o carinha ali, o desgraçado, que eu não gosto dele. Ele aí, ó. A menina eu não sei quem é, não. As duas, ah, velho, que foda. Ó, ele cresceu. Que foda. Ah, muito buuuu, Brasil. Que episódio foda. Nossa, tomando.